E um homem foi executado a tiros. O Everton Gomes Nascimento, conhecido na região como Vertone, tinha 31 anos. O fato aconteceu no município de Timóteo, na Praça 29 de Abril, no Centro-Sul. A polícia militar foi acionada e testemunhas disseram que o homem bebia no local, em um bar. Quando dois indivíduos chegaram em uma motocicleta, sacaram armas e efetuaram diversos disparos contra a vítima. A nossa reportagem, o Tenente Ruyter, da 85ª Companhia de Polícia Militar de Timóteo, dá mais detalhes sobre o acontecido e o desenvolvimento da operação nesta ocorrência policial. Tenente Ruyter, boa tarde. Boa tarde a todos os nossos ouvintes. Realmente ontem ocorreu esse fato, já por volta da meia-noite, próxima hora da manhã. Inclusive, dia de ontem foi um dia até produtivo para a polícia militar. Tivemos prisões aqui na área da 85ª Cicaba Grande, apreensão de armas, drogas. Mas mais na parte da noite, tivemos esse fato, esse homicídio. Essa vítima foi avaliada com diversos disparos, mais concentrados na região da face. Ele estava ali sentado num bar, no Centro-Sul, aqui em Timóteo. Em que momento em que o indivíduo de motocicleta efetuaram tais disparos. Salientes que esse indivíduo, essa vítima, ele é muito conhecido do meio policial. É um indivíduo que já prendemos ele diversas vezes. Inclusive, era para estar preso pela sua periculosidade, a sua disposição. Sabemos do envolvimento dele, diversos homicídios. No ano passado, apreendemos ele, portando uma arma de fogo, um pessoal de 180. Poucos dias depois, ele já encontrava-se solto. Então, já era um indivíduo que já estava sendo ressocializado para estar na sociedade. Ele não deveria estar solto. Tenente, mesmo com todos esses detalhes, a polícia militar segue o rastreamento, no intuito de encontrar os autores deste crime? Enfim, após ocorrer todo esse fato, essa dinâmica ontem, a polícia militar apareceu no local, começou as diligências. Felizmente, nesse bar, só tinha câmeras no interior do local, não conseguindo ainda ter imagem fora. Mas já ao amanhecer, colocamos serviços de inteligência aí para nos apoiar. E estamos trabalhando de todas as diligências a serem feitas para identificar os autores, bem como prendê-los e apresentá-los aí à delegacia. É um fato atípico, mas também um indivíduo desse, com a sua periculosidade, envolvimento em alguns homicídios, traves de drogas, porte legal de arma de fogo, é de se esperar, né, o fato desse ocorrer. Mas a polícia militar não vai descansar em nenhum momento, que se a diligência perdure um, dois, três, quatro, o quanto for necessário para prendermos os autores. Gostaria de solicitar à população, que é a nossa principal fonte de informação, aquela que ajuda e que enaltece o trabalho policial, e sabendo de qualquer informação que julga necessária nos apoiar, que liga 190, 8.1, não precisa identificar, não precisa ficar com receio, não vai ter nome envolvido em nenhum momento, para que possa nos ajudar nas informações. A polícia militar quer muito dar a resposta necessária, quer muito prender os autores, prender as armas, mas é um trabalho difícil, levantamento de informações, mas tenho certeza que a comunidade, a população de bem vai estar nos apoiando aí. Este foi o Tenente Ruyter, da Polícia Militar de Timóteo. Para o plantão policial, repórter Sandra Serafim. E um homem foi executado a tiros. O Everton Gomes Nascimento, conhecido na região como Vertone, tinha 31 anos. O fato aconteceu no município de Timóteo, na Praça 29 de Abril, no Centro-Sul. A polícia militar foi acionada e testemunhas disseram que o homem bebia no local, em um bar, quando dois indivíduos chegaram em uma motocicleta, sacaram armas e efetuaram diversos disparos contra a vítima. A nossa reportagem, o Tenente Ruyter, da 85ª Companhia de Polícia Militar de Timóteo, dá mais detalhes sobre o acontecido e o desenvolvimento da operação nesta ocorrência policial. Tenente Ruyter, boa tarde. Boa tarde a todos os nossos ouvintes. Realmente ontem ocorreu esse fato, né, já por volta ali da meia-noite, próxima hora da manhã. Inclusive, dia de ontem foi um dia até produtivo para a Polícia Militar, né, tivemos prisões aqui na área da 85ª Cicaba Grande, apreensão de armas, drogas. Mas, mais na parte da noite, tivemos esse fato aí, esse homicídio. Essa vítima foi avaliada com diversos disparos, né, mais concentrados na região da face. Ele estava ali sentado num bar, no Centro Sul, aqui em Timóteo, em que o momento em que a sua indivídua de motocicleta efetuaram tais disparos. Saliente que esse indivíduo, essa vítima, né, ele é muito conhecido do meio policial, é um indivíduo que já prendemos ele diversas vezes, inclusive era para estar preso pela sua periculosidade, a sua disposição, né, Sabemos do envolvimento dele diversos homicídios. No ano passado, apreendemos ele portando uma arma de fogo, um pistol 380. Poucos dias depois, ele já encontrava-se solto. Então, já era um indivíduo que já estava sendo ressocializado para estar na sociedade. Ele não deveria estar solto. Tenente, mesmo com todos esses detalhes, a Polícia Militar segue o rastreamento no intuito aí de encontrar os autores deste crime? Enfim, após ocorrer todo esse fato, essa dinâmica ontem, a Polícia Militar apareceu ao local, começou as diligências, felizmente nesse bar só tinha câmeras no interior do local, não conseguindo ainda ter imagem fora, mas já ao amanhecer colocamos serviço de inteligência aí para nos apoiar e estamos trabalhando de todas as diligências a serem feitas para identificar os autores, bem como prendê-los e apresentá-los aí à delegacia. É um fato atípico, mas também um indivíduo desse, com a sua periculosidade, envolvimento em alguns homicídios, traves de drogas, porte legal de arma de fogo, é de se esperar o fato desse ocorrer. Mas a Polícia Militar não vai descansar em nenhum momento, que se a diligência perdure um, dois, três, quatro, o quanto for necessário para prendermos os autores. Gostaria de solicitar à população que a nossa principal fonte de informação é aquela que ajuda e que enaltece o trabalho policial e sabendo de qualquer informação que julga necessária nos apoiar, que liga 190, 81, não precisa identificar, não precisa ficar com receio, não vai ter nome envolvido em nenhum momento para que possa nos ajudar nas informações. A Polícia Militar quer muito dar a resposta necessária, quer muito prender os autores, prender as armas, mas é um trabalho difícil levantar a mente de formações, mas tenho certeza que a comunidade, a população de bem vai estar nos apoiando aí. Este foi o Tenente Rüiter, da Polícia Militar de Timóteo. Para o Plantão Policial, repórter Sandra Serafim.